É Natal, palmas vamos bater Pode ir pra lá e pra cá E o pico a nós vamos dar Jesus, Maria e José Família da paz e do amor Vamos bater os pés Buscando o nosso louvor Por ir pra frente e pra trás Por ir pra frente e pra trás Desejo um beijo pra trás Graças ao seu amigo Por ir pra frente e pra trás Por ir pra frente e pra trás Desejo um beijo pra trás Por ir pra trás Desejo um beijo pra trás Desejo um beijo pra trás Uma mãe de todas que escondia Por sua mãe Maria Que era escolhida Por toda a sua vida Seu pai era José Aceitou tudo com muita fé E é os vencedores Trazendo presentes Revejando o amor Revejando muita gente O Natal é muito lindo E Cristo está aqui É o seu aniversário E o amor E o amor é o seu legado E o amor é o seu É o seu Deus E o seu Deus E o seu Deus E o seu Deus E as faquinhas vão cochindo Limpol 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 Mais bom Mary, Mary, Mary Cristo, 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 Mary, Mary Essa noite, olha Os rostos cantam de lá no céu E pra mim o que dá lã, né? Pra sair de manhã, né? Pra sair de todo o céu Mas pra passar de finallyção Pra sair de todo o céu E pra lá no céu Não derruba Não derruba Não derruba Não der сложно 率 A chave é seu Deus menino, elas aqui nós vou fugindo, tringão, 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 my love, Mary, 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 Cristo, 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 Mary, Mary, essa noite olham por nós. Anjos cantam de lá do céu, carteirinho de galã, é, casarinho de banhão, é, cantam, tudo tampouco, cantai, noel, fogo do céu.